Eu estou com um efeito aqui, uma camuflagem de luz. Olá, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e falo aqui do Criador Carioca, o seu estúdio no Rio de Janeiro. Mas peraí, antes de entrar a vinheta, eu queria dar aqui a dica dos livros de hoje. E o primeiro livro é esse daqui, Ansel Adams, A Câmera. O Ansel Adams, na verdade, escreveu A Câmera, O Negativo e A Cópia. Esse livro é fácil de você encontrar, está na editora Senac. E tem mais dois também que ele escreveu, que não são tão conhecidos aqui. Um que é Iluminação com Luz Natural e outro Iluminação com Luz Artificial. Ansel Adams, eu não sei se você conhece, é um senhor fotógrafo. Inventou também a forma de você fotometrar usando o sistema de zonas, um sistema que você pode usar até hoje. Só que esse livro daqui, você tem que ver com um pouco de atenção. Porque, na verdade, ele é o símbolo de um momento, de uma época de ouro na fotografia. Infelizmente, ele morreu, mas a fotografia avançou e avançou muito. A tecnologia avançou tanto que alguns conceitos que estão aqui não são diferentes, mas eles podem ser absorvidos ou ensinados ou entendidos de uma forma diferente. A outra dica que eu dou aqui é o livro do Thales Trigo, professor, fotógrafo, formado em Física, com mestrado em Astronomia, com doutorado em Engenharia Elétrica e dono da Full Frame, lá em São Paulo. Você pode entrar em contato com ele, falar com ele e tal. É uma fera na fotografia. Tanto o Thales Trigo, com o livro Equipamento Fotográfico, e o Ansel Adams, com esse daqui, a câmera, o negativo e a cópia. Trabalho de gigantes. São esses gigantes que vão ceder, gentilmente, os ombros para que você possa se apoiar e enxergar mais longe. Agora pode rodar a vinheta aí. No vídeo de hoje, a gente vai continuar com a saga das objetivas aqui. O último vídeo onde eu falava sobre isso, Teleobjetivas Achatam Planos, ele vai aparecer aqui em cima. Se você não viu, veja. Um dos comentários que foram feitos pelos assinantes aqui do canal estavam realmente chocados. Falei, peraí, Renato, se não acontece o achatamento, a compressão dos planos, como é que você explica o efeito vertigo? O que é o efeito vertigo? Antes de explicar, eu queria que você visse o efeito. Roda aí. Isso foi feito com o diretor Hitchcock, uma ideia do câmera do Hitchcock, eles entraram em acordo ali. O vertigo é o filme que o Hitchcock fez e o efeito acabou tomando o nome desse filme. Hoje em dia é simples pensar isso, mas naquela época não era uma coisa tão fácil assim. O que é esse efeito vertigo? É um movimento de câmera, um dolly. É um trilho onde você apoia um carrinho, o câmera e a câmera. Nesse momento aqui que você viu o efeito acontecendo, eles estão com uma lente zoom e eles fazem um dolly in com zoom out. E você tem o mesmo movimento inverso, que é o dolly out, zoom in. E quando a câmera vai se movimentando, o câmera vai abrindo o zoom, mais ou menos na mesma velocidade, para o efeito ficar muito bem feito. A velocidade de abertura do zoom tem que coincidir com a velocidade do carrinho. Tanto o câmera como o operador do dolly tem que ser duas ferinhas ali para eles se entenderem. E é exatamente o que está acontecendo. Eu explico no teleobjetivo e os achatam planos. Quando o câmera está afastado, a lente zoom está fechada em zoom. Vou dar um exemplo 24-70. Ele está fechado em 70. Se ele começa a se aproximar do objeto que ele está enquadrando, ele vai abrindo a objetiva para uma grande angular. Ele tem que fazer isso daqui porque para manter a mesma proporção da cabeça ou do tronco do ator em relação ao quadro, ele vai abrindo na grande angular, a câmera vai se aproximando e exatamente porque a grande angular permite uma distância menor de foco é que você consegue se aproximar cada vez mais e abrir a objetiva. Muita gente usa esse efeito vertigo como prova que você fala, olha só, você está vendo? A câmera está andando, a objetiva está abrindo e o plano está se mexendo ali atrás. Mas isso não prova que a teleobjetiva ou a objetiva está achatando planos. Não tem sentido eu comparar uma foto feita com uma 70 milímetros a 5 metros de distância com uma 24 milímetros feita a 50 centímetros a 1 metro de distância da pessoa. São duas fotos completamente diferentes. Para comparar corretamente, eu tinha que fixar a minha câmera, fazer uma foto em 70, sem mudar a distância do objeto que eu estou fotografando, troco a lente, coloco uma 24 milímetros e comparo as duas fotos. É isso que eu estou falando que não tem alteração nenhuma. Se você der um crop mais fechado no 24 milímetros, você chega no enquadramento da 70 milímetros sem problema nenhum. É claro que na 70 milímetros vai estar mais desfocado lá atrás. Mas a relação entre os planos, a distância entre os planos é rigorosamente igual. Eu já falei isso em outro filme, se você não viu, veja. Esse movimento, o dolin com o zoom out, esse efeito vertigo, nada mais é do que uma quebra disso daqui. É uma brincadeira. É um outro truque que a gente faz para entreter a nossa audiência, para brincar com a audiência, para recriar exatamente essas surpresas. Mas não prova achatamento de plano ou distorção de lente, nada. O que está acontecendo ali, na verdade, é que você pega uma grande angular e aproxima, cola na cara da pessoa, para a cabeça da pessoa manter a mesma proporção ali, ele tem que abrir cada vez mais e se aproximar cada vez mais, senão ela vai ficar uma cabecinha microscópica no final da foto. O que está acontecendo e que é difícil de perceber para um leigo, mas que deveria ser muito fácil para perceber para um fotógrafo, para um cameraman, você altera a perspectiva da lente. Você força, faz com que ela tenha que comprimir todo aquele ângulo de visão que ela está tendo para um ponto de fuga que está muito próximo dela. Então, ela acaba ficando toda distorcida. Mas é só você voltar com a câmera, com o Dolly, em grande angular lá para trás, você vai ver que tudo vai voltar ao normal. É exatamente pegar essa grande angular e encostar na cara da pessoa que provoca essa distorção. Aí coloca uma foto da modelo de grande angular completamente distorcida, parecendo um barril, do lado de uma toda bonitinha e tal, toda certinha. Então, olha, está vendo? Não use a grande angular para fazer retrato. Pô, claro que pode fazer uma grande angular para fazer retrato. Tanto é que você vai ver um retrato agora do Jackson Antunes, ele já passou por aqui, ou um outro agora aqui do Matheus Solano, onde eu estou usando exatamente esse efeito para criar um retrato completamente diferente. Brincando, assumindo essa distorção. Tem um vídeo aqui do retrato do Jackson Antunes que você vai ver que eu estou colado com a 2470 no rosto dele. Então, toma cuidado, porque essas crenças são meio limitantes. Elas vão fechar a tua cabeça quando a glória da fotografia é exatamente você entender que não tem não, nunca e sempre. Você pode quebrar isso daqui sempre que você quiser e desde que você assuma e entenda o que você está fazendo. O Picasso tinha uma frase famosa que eu acho muito interessante, que é aprenda as regras como um profissional e quebre-as como um artista. Então, você tem que saber essas regras para poder quebrar. Eu fico por aqui, espero que você tenha curtido. Deixe seu comentário aqui, seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, em maio 21, 22, eu não me lembro agora, ou 22, 23, está no site lá, curso de Flash, em São Paulo, no estúdio Tomás Artuzzi. A gente se vê lá. Abraço. Boa luz e boa sorte.